Olá pessoal, biólogo Igor Maqueira na área aqui, canal Ciência e Meio Ambiente, obrigado pela sua presença. Então, muita gente perguntando, e antes de mais nada, você que tem curiosidade a respeito de dados da Califórnia, esses dados históricos, de tempo, clima, paleocrimatologia, enfim, não deixe de conferir, basta digitar, você que está no computador, entrou no canal Ciência e Meio Ambiente, lá no cantão, na sua direita, tem um espaçozinho para você pesquisar, basta você digitar Califórnia e você vai ver, você vai encontrar os dados lá, tá? Mas enfim, muita gente comentando a respeito do que está ocorrendo na Califórnia, Austrália agora também, mas eu já divulguei o que ocorreu na Califórnia, eu falei alguma coisa a respeito dos dados, que eu ia publicar os dados, etc, eu me recordo de alguma coisa assim, tá? Mas enfim, os extremos estão aumentando, é isso que todo mundo está se perguntando, muita gente divulgando novamente as bobagens de sempre, não é? Agora, os dados não corroboram com isso. Quer conferir? Vamos lá, vamos juntos. Olha só, os extremos estão aumentando, eles falam, será? Porque quando a Califórnia estava seca nos últimos anos, essa seca foi atribuída à mudança climática, entre aspas. Eu já falei que esse termo é o mais certo a ser empregado, infelizmente, infelizmente, ele é usado para corroborar, é... Deixa eu me direitar aqui na cadeira, é assim mesmo. Essa seca foi atribuída à mudança climática, né? E o que mais faz o clima da Terra mudar. Agora que temos chuva novamente, a ilha Bannon está parcialmente submersa, e as pessoas lá na ilha, bem molhadas, também atribuída à mudança climática. Ora, vocês são uma verdadeira piada pronta, porque quando está muito úmido demais, quando está seco também demais, ah, são as mudanças climáticas, tudo é resultado das mudanças climáticas. Então, isso simplesmente não faz sentido, tá? É... sentido algum. Ah... então é hora de uma recomposição. E qual é essa recomposição? A Califórnia já teve inundações e secas por incontáveis milênios. Se você mora, por exemplo, numa faixa de terra baixa, no leito do rio, não pode surpreender se a chuva inundar a sua casa. Os dados que vocês estão vendo no gráfico abaixo, tá? Um pouquinho além de dois mil, são os dados de precipitação em Sacramento, Califórnia. É... não precisa de ser nenhum expertise, vamos dizer assim, para traçar a linha de tendência aí nesse gráfico e verificar que não está ocorrendo o que a mídia e alguns institutos, inclusive, estão publicando. Ah, mas se até... os dados vão até só dois mil? Não. Alto lá. Aqui é o gráfico ampliado. Lembrando que os dados são de... Sacramento, tá? É... Estados Unidos da América, pá, 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 pá. Então, tá ali o GHCN, V2, precipitação, tá? Mas tem mais. Vamos lá. Olha só. Os dados abaixo... Os dados abaixo remontam de 1895 até a presente data. Até o presente... Ah, vamos... Aliás, 2003, né? Ali tá 2022. É... Os dados históricos sobre secas do Sistema Nacional Integrado de Informações sobre Secas dos Estados Unidos para a Califórnia não mostram nenhum padrão crescente de períodos de seca ou chuvas extremas ou qualquer padrão real detectável de condições anormais a excepcionalmente úmidas. Quem diz isso? Ah, o professor Igor Maquira, ele que tá afirmando, né? Vamos rotular de alguma coisa. Não. Os dados estão na sua tela. Esses dados são facilmente... Estão acessíveis aí. Para todos e para todas. Então, não há isso. Então, tá aí, ó. O histórico, né? Condições de seca, assim como condições úmidas. Não há essa tendência. Basta olhar o gráfico. Quer mais? Tem mais. Aí é só o gráfico ampliado, tá, gente? Aqui, ó. Nessa imagem, para vocês verem os anos aqui, ó. Cursor do mouse, 1895 até 22. Agora, estão vendo esse artigozinho aqui? Gente, não deixem de acessar. Eu vou colocar esse link na descrição. Esse artigo é realmente fantástico, esclarecedor. É surreal. Vocês sabem que eu gosto muito desses dados históricos, né? The Historical Society of Southern California, tá? The University of California Press. Então, é excepcional. Foi um trabalho excepcional. Porque, nesse artigo, vai falar, Puxa, que artigo antigo, professor. É. Mas é nesse artigo que diz o seguinte. Esses tipos de padrões climáticos, períodos de seca, seguidos por estações chuvosas e inundações, são naturais para a região e que ocorrem grandes inundações no passado, muito antes das taxas modernas de aquecimento modesto, não é? Inclusive, eu vou colocar um vídeo também no canal falando a respeito dessa parte de aquecimento que o Copérnicos divulgou recentemente. Que papelão, hein? Tá? Aliás, o papelão não é nem grande parte pelo Copérnicos, mas sim pela maneira como isso é divulgado, né? Pela grande mídia. Mas vamos lá. Vamos fugir do assunto. Antes da Revolução Industrial, da eletricidade, das rodovias de oito faixas, dos SUVs que consomem gasolina, diesel, Jabba 4, ocorreu uma tempestade de 43 dias. Ela começa em dezembro de 1861, deixa os centros e o sul da Califórnia submersos por até seis meses, ocorrendo, inclusive, não é? Eu não vou citar o nome, mas veio aqui agora, né? É complicado a plataforma para você abordar essas certas coisas, mas teve um site de meteorologia que abordou, ah, esse evento nunca ocorreu no inverno, pelo amor da madrugada. Pelo amor da madrugada. O que esse pesquisador aqui está falando da Universidade da Califórnia? Os dois, uma. Ou vocês têm conhecimento disso, eu garanto que tem. Eu garanto que tenham conhecimento. Não é possível. Ainda mais que vocês são da meteorologia. O simples biólogo aqui tem. Aí fala, ah, mas isso aconteceu no passado. Agora não. Agora, princípio da similaridade na climatologia. Ocorreu no passado? Olha a data. Mil oitocentos e sessenta e um. Mil oitocentos e sessenta e dois. Conhecido como o grande dilúvio. A grande enchente. Ocorrendo no inverno. O início da estação sulvosa da primavera. Submergindo cidades. Agora, curiosamente, vocês não citam que mais infraestrutura de tratamento de água, das águas pluviais, etc., geral, né? Ajudaria a direcionar e reter o excesso de água. Mas o último reservatório foi construído lá por mil novecentos e setenta e nove. Então, a denominação que vocês gostam, eu não suporto esse termo rio atmosférico. Vamos supor que esse evento acontecesse, ocorresse, hoje, tá? Olha, seria tão igualmente devastador ou pior nos dias atuais. Então, hoje, as mesmas áreas do Vale Central, que foram submersas na tempestade de meia a um, aliás, meia a um, meia a dois, é até incorreto, quer dizer, vai pensar que em 1961. De mil oitocentos e sessenta e um, sessenta e dois, abrigam muitas das maiores cidades da Califórnia. Agora, é preocupante notar que uma grande inundação de magnitude semelhante pode acontecer novamente. Aí vai falar que a mudança climática, né? Não, é responsabilidade, porque tudo que precisamos é de um eventual, vamos dizer, evento fluvial, atmosférico, que vocês falam, sustentado, como aquele que ocorreu em 1961, 1962, em 1861 e 62. Então, não é uma questão de, ah, de se ocorrer, mas quando ocorrer. E vocês omitem isso por conivência. Não é possível. Não é possível. Omitir, perdão, omitir esses dados. Sacramento, que viu algumas das piores tempestades em 1861 e 1862, não mostra nenhum padrão de aumento de inundações ou chuvas severas com base em dados históricos para registros de precipitação. Os dados ao lado, de acordo com os registros da NOA, a maior quantidade de chuva que Sacramento, na Califórnia, já recebeu em um único dia, e lá em medida de outra maneira, foi de 5,4 polegadas em 24 de outubro de 2021. Sabe qual é o ano na vice-liderança? 20 de abril de 1880. Depois, em 62, tivemos em 1935, 1890, 1943, 1918, 1880, de novo, foi 20 e 21 de abril. 21 de abril, 3,1. 20 de abril, 5,3 polegadas. E seguindo, 21 de janeiro de 1967. Janeiro, professor, de novo, inverno. É. Quem fala isso? Os dados. Eu não vou ser maluco de chegar aqui e não demonstrar os dados. Aí começam os ataques pessoais. Porque quem não tem um argumento, só sabe exagerar na causa e partir para o pessoal. Agora. Bom, o dado que está ao lado ali é o que eu acabei de falar, né? O atual recorde conhecido de chuva em um único dia, 2021, outubro, 5,4 polegadas. Na vice-liderança, 5,3, 1880. Aí eu pergunto. Não é possível. Esse é o princípio da similaridade na climatologia. É uma coisa que eu tenho curiosidade, realmente, se isso é passado. Eu não estou falando só da meteorologia, né? A parte das ciências ambientais como um todo, entra a geografia, entra as ciências biológicas, que é o meu caso. Toda a parte ambiental entra isso daí. Eu pergunto. O que está sendo transpassado? Isso me preocupa muito. Aqui, a ampliação, aqui a classificação, primeiro, segundo, aqui continuando até o vigésimo. Eu falei, tem mais. Depois, 1885, 2082, 2009, 55, 85, 45, 62, 1881, 1986, 1895, 1884. Notem que a parte até dos 1800 e alguma coisa, ela é repetitiva diversas vezes. Ó, 1884, 1885, 1895, 1880, duas vezes, 1890. Aí vai falar, olha, em 1800, lá vai fumaça, como tinha os gases tóxicos, que vocês adoram encher a boca para vomitar fezes. Agora, no que diz respeito às inundações, o enorme impacto da canalização dos cursos de água, a conversão de zonas úmidas, a construção de vastas áreas de superfícies impermeáveis, as ilhas urbanas de calor, as cidades crescem, tornou muito mais provável a ocorrência de inundações em áreas urbanas, mesmo quando os volumes de precipitação não são particularmente extremos, como vocês gostam, adoram esse termo, né? Vocês têm orgasmos múltiplos com o termo extremo agora, pelos padrões históricos. Agora, nenhum evento meteorológico é evidência de uma catástrofe iminente devido à mudança climática, né? Abandonem esse termo, né? Voltem para o termo que vocês utilizavam, que é o aquecimento global. Também está errado, né? Mas foi um terminho, vou colocar até entre aspas aqui, uma coisa vulgar, esse termo, né? O terminho ali que vocês colocaram, né? Agora, apenas tendências de longo prazo são falar, ah, mas a tendência está acusando isso. Não está, porque os dados que eu acabei de demonstrar não mostram isso. Não há tendência de eventos fluviais atmosféricos mais severos ou mais frequentes. E eu encerro novamente com os dados. Voltando nos slides, está aqui, né? Inclusive, esse artigo também vale aqui. Esse artigo é fatal. Fatal, a parte histórica aqui, fatal. Mas tem aqui o artigo, tem outros dados da Califórnia, basta pesquisar no canal aqui, vocês acham. Tem os dados aqui também do GHCN, V2. Então, não tem como, não tem como. Esse discurso realmente, talvez eu não sei, supostamente, para manter isso vivo, a catástrofe viva, porque o caos vem de bem, a catástrofe vem de bem, mas aqui não. Aqui vocês encontram dados, encontram a verdadeira ciência. E, se você gostou desse conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar bastante esse vídeo, deixa aquele like bacana. Quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Inscreva-se também no Alerta do Tempo. Um forte abraço, fique na paz, com Deus e muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Tamo junto.